A CIDADE NO BRASIL 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 para iniciar ali a partida. Bora lá, vamos passar aqui rapidamente as escalações para vocês. Deixa eu pegar aqui, começando pela equipe do Flamengo. O Flamengo vem aí com 1 Pedro, 2 Samuel, 3 Bernardo, 4 Rafael, 5 Nicolas, 6 Arthur, 8 é o Paulo, 10 é o Gabriel, 11 é o Gustavo, 12 é o Juan, 7 é o Lucas, 9 é Guilherme, 15 é o Gabriel, 16 é o Lucas Monteiro, 17 é o Gabriel Alves, 20 é Cauê, 21 é o Pietro e 22 é o Rubens. Pela equipe do Corinthians temos aí 1 Giovanni, 2 é o Leonardo, 3 é o Igor, 5 é o Miguel, 6 é o Gabriel, 7 é o Kaique Costa, 9 é o Rafael, 10 é o Lucas, 11 é o Igor, 12 é o Pedro, 4 é o André, 8 é o Kelvin, 14 é o Pedro Augusto, 15 é o Iago, 16 é o Pedro Henrique, 17 é o Victor, 19 é o Fernando e 20 é o Igor. Bom, bora lá. As equipes estão posicionadas ali em campo, aguardando aí a autorização da arbitragem para começar o jogo. E para vocês que estão em casa, deixem o like no vídeo, se inscrevam aí no canal da Arfix Produções, dá essa moral aí para a gente, hein galera. A arbitragem hoje aí vem com o Alex Gouveia, né, o árbitro assistente aí, 1 é o Sidney, o árbitro assistente 2 é o Ricardo e o quarto árbitro o Gustavo. Bora lá, todo mundo posicionado, a arbitragem já está lá no meio de campo, conferindo ali os últimos detalhes. E vamos respeitar aí, ó, que vai ter um minuto, tá, de silêncio devido aí às vítimas da Covid-19. Vamos lá, vamos lá. O que vai ter um minuto, tá, de silêncio devido aí às vítimas da Covid-19. Bora lá, agora sim, bola rolando, apita o árbitro, começa o jogo, categoria sub-11 na tela da Arfix Produções, Flamengo versus Corinthians. A equipe do Corinthians aí sai trabalhando essa bola, Lucas fez o passe ali com o Igor. Igor abre essa bola lá na ponta. Corinthians vai começando ali os primeiros toques da partida. A equipe do Flamengo vem pressionando ali, consegue tirar essa bola. Acabou saindo, é lateral para a equipe do Corinthians. Vem aí para a cobrança Gabriel. Gabriel começa essa bola mais atrás novamente aí com o Igor. Igor faz o passe, domina ali o Leonardo. Leonardo deu aquela segurada, volta de novo no Igor. A equipe do Flamengo prefere fazer uma marcação aí nesse início, lá no meio do campo, né? Agora sim, a hora que o Corinthians chega no meio, aí o Flamengo dá aquela subida na marcação. O Corinthians fica ali com a bola, Leonardo. Olha, ameaça ali o lançamento, prefere fazer o toque lá na ponta. Vai se aproximando lá o Arthur da marcação. Vem de novo a bola aqui no Igor. Igor vem trazendo, faz o toque. Domina aí o camisa número 6, o Gabriel. Chega bem ali o Gabriel Azevedo. Gabriel contra Gabriel aí. O Gabriel Azevedo, que é da equipe do Flamengo, pôs essa bola para fora, lateral Corinthians. Vem ali na jogada. Faz o passe. Igor tenta o lançamento lá na frente. A bola acabou sendo muito forte. A arbitragem está dando ali um desvio. Foi escanteio para a equipe do Corinthians. Vai para a cobrança lá o Igor Macedo. Camisa número 11 aí. Do Coringão. Vai tentar botar essa bola para a área. Vai o Igor Macedo. Faz o cruzamento. Teve o desvio. A bola acabou passando por todo mundo. Ficou aqui na ponta. Rafael. Rafael tenta o drible. Vem, toma bem dele ali. O Arthur. Arthur tenta tirar. Vai ganhando o lateral aí para a equipe do Flamengo. Vai. Vem aqui para a cobrança. Procura alguém ali. Espera chegar alguém na paralela. Faz a cobrança. A bola acabou saindo. É lateral Corinthians. Primeiro tempo de jogo. 0x0 no placar. A arbitragem pediu para reverter aqui a cobrança. Faz ali a cobrança novamente. Chega tirando a zaga lá do Flamengo. Lateral Corinthians. Vai o Gabriel. Gabriel põe essa bola atrás lá com o Igor. Igor vem trazendo ela pelo meio de campo. Se aproxima ali. Os jogadores do Flamengo. O Corinthians vai tocando. Vai trabalhando. Lucas. Deu a pisada. Devolveu de novo com o Igor. Igor Aguiar. Faz o passe. Vem a bola ali com o Rafael. Rafael aí. Com a tarja de capitão. Devolve essa bola mais atrás de novo com o Igor. Chega ali fazendo uma sombra. O Paulo Roberto aí. O camisa número 8 do Flamengo. Sai o toque na ponta. Vem a equipe do Corinthians. Jogou a bola ali com o Igor Macedo. O Igor Macedo vem. Gira. Faz o passe. Vem de novo o Corinthians. Vai trazendo essa bola. Pode ser uma boa chance aí para a equipe do Corinthians. Essa jogada. Vem. Tentou o drible ali. O Gabriel. Chega tirando a zaga lá do Flamengo. Volta de novo a bola com o Igor. Igor faz o toque. Leonardo abre essa bola na ponta. Igor Macedo vem trazendo a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians está tentando achar um espaço ali. Mas a zaga do Flamengo está bem fechada. Não está deixando ali entrar a posse de bola direta próximo ao goleiro. Só que o Flamengo também não está conseguindo armar os contra-ataques. Teve que sair do gol. Lá o Giovani. Giovani soltou a bola ali. Lucas. Lucas vem trazendo. Fez o passe lá pelo meio. A bola fica ali com a equipe do Corinthians. Rafael. Deu a pisada. Segurou. Faz o toque mais atrás. Vai de novo aí o Igor Aguiar. Igor Aguiar aí. Ele que nesse começo de jogo. A bola quase todas estão passando por ele na armação da jogada. No início da zaga ali. Camisa número 3. Do Corinthians. Passe foi forte ali. Lateral. Lateral para a equipe do Flamengo. Tentou ali subir na bola. O Gustavo Ramos. A bola acabou passando. Tentou o lançamento novamente. A bola... Vem aqui na zaga. O Corinthians consegue ficar com ela. Rafael. Girou o corpo. Veio a marcação para cima dele. Chegou firme demais ali o Gabriel Azevedo. Acabou fazendo a falta. Falta para a equipe do Corinthians cobrar. Chegamos aí a seis minutos jogados desse primeiro tempo. Por enquanto o Flamengo zero. O Corinthians também zero. Tocou rapidinho ali. Com a bola o Lucas. Fez chegar de novo no Rodrigo. O Rodrigo tentou o passe. A zaga do Flamengo consegue cortar. Põe essa bola para frente. Giovani. O goleirão estava esperto. Ele está jogando adiantado. O Giovani, né? Percebe que o time do Corinthians sobe bem. Acaba pressionando a marcação do Flamengo a recuar. Vem aqui para o lance de novo o Lucas. Lucas faz o passe no Igor. Vai de novo tentando a jogada. Vem a equipe do Corinthians. Ali tentou. O lance. A bola acabou correndo demais. A arbitragem está dando aí escanteio. Novamente para o Corinthians cobrar. Vai o camisa número 11. Igor Macedo. Ele põe a bola para a área. A bola vem venenosa. Consegue tirar de cabeça ali. O camisa número 2. O Samuel Teixeira. Da equipe do Flamengo. É outro escanteio. Vai de novo para a cobrança. E o Igor. Igor põe essa bola para a área. Pode ser venenosa. De novo aí. O Samuel fazendo o corte. Voltou com o Leonardo. Ele faz a batida. A zaga tira. Fica no bate e rebate. Vem o chute. Gol! Do Corinthians. Corinthians abre o placar aí com ele. O camisa número 7. Caique Costa. Confere comigo no replay. A bola rebatida pela zaga. O Igor cabeceia. O Caique manda uma pancada de canhota. Que golaço! Que golaço! Agora Corinthians 1. Flamengo 0. É! O Corinthians aí estava pressionando. Conseguiu aí os escanteios. E no segundo escanteio conseguiu fazer aí o primeiro gol. 1 a 0 Corinthians. Já saiu com a bola a equipe do Flamengo. Tentava o lançamento ali buscando o Gabriel Azevedo. A bola foi forte. É lateral. Vai o timão aí para a cobrança. Gabriel. Começou essa bola atrás com o Igor. Igor dá a pisada. Faz o passe lá para o outro lado. Leonardo. Leonardo vem trazendo. Joga lá na ponta com o Igor Macedo. Vem ali fazendo uma pressão. Gustavo Ramos para cima dele. O Igor recua. Devolve de novo lá com o Lucas. Sem pressa a equipe do Corinthians de trabalhar essa bola. Igor faz o toque. Rafael. Escapou ali no meio de três. Fez o passe aqui no Gabriel. Gabriel tenta levar essa bola. Toma dele ali. O Gabriel Azevedo. Aqui a disputa é Gabriel contra Gabriel. Desde o começo do jogo aí. Um está marcando o outro. Vem a bola cobrada. O Gabriel ajeita. Vem trazendo ali na velocidade o Miguel. Miguel dá a pisada. Chega a marcação firme do Samuel para cima dele ali. A arbitragem está dando lateral para a equipe do Corinthians novamente. Vai para a cobrança o Gabriel. Começa essa bola. Faz o giro ali o Lucas. Chegou bem lá o Paulo. Cortou essa bola. Vai ser escanteio. Escanteio aí para a equipe do Corinthians. Coloca ali a bola o Lucas. Lucas faz o cruzamento. Ela vem venenosa. Acabou passando por todo mundo. Confere comigo no replay. Bola passou ali. Buscou o Rafael. E o Igor é só tiro de meta para a equipe do Flamengo. Categoria sub-11 na tela da Arfix Produções. Flamengo versus Corinthians. Vai para a cobrança aí do tiro de meta. Fez o lançamento lá para o outro lado. Fica com a bola ali a equipe do Corinthians com o Igor Macedo. Veio mais atrás Lucas. Começou de novo com o Igor. Igor Aguiar. Vem trazendo. Abriu aqui na ponta. Gabriel domina. Gabriel contra Gabriel aqui de novo. Lucas devolve. Corinthians vai trabalhando essa bola. Não tem pressa. Tem a posse de bola aí. Vai encurralando ali a equipe do Flamengo. A equipe do Flamengo tentando roubar uma bola para talvez buscar ali um contra-ataque. Olha o cruzamento. Quase, quase. A equipe do Corinthians consegue o segundo gol. Essa bola veio venenosa. Confere comigo no replay o cruzamento ali do Igor Macedo. Buscou ali o lance. Tentou lá o Miguel. A bola acabou passando. É tiro de meta. Foi cobrado. Tentou o lançamento. Buscava logo o Gabriel. Vem de novo o Corinthians. Deu um tapa por cima ali o Miguel. Tentou carregar essa bola. Falta. Falta e falta perigosa, hein? A equipe do Corinthians aí com uma ótima chance. Pode ser um bom momento. Para a equipe do Corinthians é essa falta, hein? Vai saindo ali. Camisa número 5, Nicolas. Pega lá o colete. Entra aí. Jogador na equipe do Flamengo. Vamos ver o número aí. Na hora que ele virar. Deixa eu ver aí. Camisa número 9. Camisa número 9 é o Guilherme. Guilherme vaza e entra na equipe do Flamengo. E vai para a cobrança o Lucas. Ajeita ali a bola. Vai para a batida. A equipe do Corinthians ali sobe. Todo lá para a área. Fica o Flamengo ali com dois na barreira. O goleirão dá uma ajeitada lá. O Pedro pede para os jogadores se movimentarem um pouquinho. Porque o jogador Lucas mexeu na bola. Ele vai para a cobrança. Veio o venenoso. O goleiro faz a defesa. A bola volta. Tentou ali fazer a batida. A arbitragem está dando ali o impedimento. Vai para a cobrança do tiro livre indireto aí a equipe do Flamengo. Primeiro tempo de jogo chegando a 13 minutos jogados. Flamengo 0, Corinthians 1. E vamos para o tempo técnico aí entre as equipes. A gente vai para o comercial e volta já já. Não sai daí. Arfix Produções. O craque nasce aqui. Colégio Nobilis com seus 27 anos atua nas áreas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Possui um ambiente familiar e sala com número de alunos reduzidos. Utiliza o sistema tradicional de ensino. A melhor relação custo-benefício. Faça uma visita. Colégio Nobilis. A nobre arte de ensinar. Delay Burger já me conquistou. O mais gostoso. Delay Burger. O melhor hambúrguer artesanal. Smash Burger. Hambúrguer defumado. Hambúrguer artesanal. Delay Burger. O melhor hambúrguer defumado de Santo André. Peça pelo delivery. 11, 9, 13, 75, 13, 60. Ou pelo aplicativo. Incorporo. Sinhalo. Alہ졌. Solução. Solene. , so com. Solução. 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 Obrigado. Bora lá, a arbitragem já está ali chamando os atletas de volta. Pedido de tempo aí, tempo técnico na categoria sub-11, galera. Para vocês que estão acompanhando a gente, deixem o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal, não esquecem. Isso aí ajuda muito aí a Arfix Produções. Bora lá, a equipe do Corinthians voltando aí. Do pedido técnico. Bora. A equipe do Flamengo vai cobrar ali o tiro livre indireto, né? Na última jogada do Corinthians. Olha lá, apitou o árbitro. Vem a bola pelo meio. Conseguiu dominar ali o Miguel. Miguel tentou o passe mais à frente, buscou lá o Rafael. Vem bem na marcação ali o Rafael Lucato. Camisa número 4 do Flamengo. Chegou com muita vontade ali para cima do Igor. Macedo acabou fazendo a falta. Mais uma falta para a equipe do Corinthians cobrar. Igor Macedo vai tentar botar essa bola lá para a área. Está autorizado. Vai o Igor. Faz o cruzamento. Ela vem venenosa. Saiu bem lá o goleirão. Fez a defesa. O Pedro Batista ali, que a bola veio venenosa, hein? Tentou ali a jogada ao Guilherme. Fica marcado. Chega para ajudar ele ali, o Paulo Roberto. A bola fica com a equipe do Flamengo. Tentou fazer o drible lá. Camisa número 17, o Gabriel. A bola sai a lateral Flamengo. Vai para a cobrança o Samuel. Samuel. Vem a movimentação. Tenta lançar mais à frente. Rafael tira ali pela equipe do Corinthians. Vem por baixo. Dá o tapa lá o Bernardo. Tentou sair limpando lá na jogada o Gabriel Alves. Fica com a bola a equipe do Corinthians. Igor Macedo fez o toque mais à frente buscando lá o Miguel. A zaga chegou tirando. Vamos mostrar aqui a falta cobrada pelo Igor. E a defesa lá do Pedro. Que a bola vem. Câmera lenta para vocês. Ela vem venenosa ali. Se ele não sai nessa bola e ela quica, ia ficar complicado lá na jogada. Vem de novo o Corinthians com ela dominada. Faz o toque. Domina aqui o Gabriel. Aí chegou o Gabriel Azevedo. Com muita vontade de novo. Faz outra falta a equipe do Flamengo. A equipe do Flamengo abusando um pouco das faltas nesse primeiro tempo. Sai o toque de bola. Igor Macedo. Deu aquela segurada. O Leonardo passa ali na lateral. Ele prefere vir pelo meio. Com o Lucas. Lucas faz o toque para o Gabriel. Gabriel ameaça. Trazer uma perna canhota. Bela passada. Olha lá o chute do Miguel. Quase. Quase aí. O Miguel confere comigo no replay. Ele dá uma batida de direita lá. A bola passa perigosa. Fica aí. A saída de bola da equipe do Flamengo. Mas o Corinthians já pressionou. Tentou ali o lance. Conseguiu botar essa bola para fora lá o Rafael. Rafael Lucato aí. Jogador da equipe do Flamengo. Relaterar o Corinthians. Leonardo começou mais atrás. Recupera a bola do Flamengo. Quem sabe aí não vem para o contra-ataque. Pede em mão ali. O árbitro manda seguir. Vem o lançamento aqui para o outro lado. Gabriel corre atrás dela. Divide ali essa bola. Tentou o lance. Voltou o Miguel lá para ajudar. Recupera a bola da equipe do Corinthians. Veio o passe mais à frente. Tentou ali a jogada o Gabriel Gomes. Gabriel Gomes. Está ali. Está os dois. Gabriel ali. O Azevedo e o Gomes pela equipe do Flamengo. Vem ali uma trombada. O árbitro parou. A torcida reclama. Diz que não foi nada. A arbitragem para. Aponta ali a falta. O Gabriel Quinzani. Ali do Corinthians. Reclama. Mas a arbitragem não vai mais voltar atrás. Chega ali o Igor Macedo para tirar jogadores de lá. Para não ter o perigo de tomar um cartão. Vai para a cobrança aí o Paulo Roberto. Olha a chance que tem a equipe do Flamengo. Pode ser uma ótima oportunidade aí para o Flamengo. Buscar esse empate. Por enquanto Flamengo 0. Corinthians 1. Saiu da bola lá o Paulo. Vem o Gabriel Azevedo. Pela distância aí. Está com o cara que vai bater direto para o gol. Vai para a batida. Vem a equipe do Flamengo. Está autorizado. Gabriel mandou uma pancada. Ela passa por cima do gol. Chute aí do Gabriel Azevedo. É tiro de meta para a equipe do Corinthians. Vai lá o Giovani para a cobrança. Giovani sai tocando curto ali com o Lucas. Lucas faz o passe com o Igor Rodrigues. Igor Rodrigues de Aguiar aí o camisa número 3 do Coringão. Leonardo fez o passe mais atrás. O Flamengo pressiona. Conseguiu roubar essa bola. Fica ali em disputa. Não quis saber de brincadeira o Lucas. Rasgou ela de lá. A bola vem pelo meio. Faz o passe lá na frente. O Kaique. Vem para o Miguel. Miguel domina. Vai para o Drille. Busca ali a jogada. Foi travado. Limpa bem ali o lance. O Paulo sai para jogar a equipe do Flamengo. Tenta o lançamento. Igor consegue o corte. Domina ali Gabriel. Gabriel tentou a virada lá para o outro lado. Chega rasgando. De novo ali o meio de campo do Flamengo. Aí dominou a bola. Lá na frente o Guilherme Bass. Mas a arbitragem já subiu aqui a bandeira. Estava impedido. É tiro livre indireto aí para a equipe do Corinthians. Sai a bola tocada. Vai de novo o Corinthians ali trabalhando essa bola. Chegamos a 22 minutos jogados. Desse primeiro tempo. Corinthians vai vencendo por um a zero. O passe longo ali. Teve o desvio no meio do caminho. É outro escanteio o Corinthians. Vai de novo lá o Igor Macedo para a cobrança. Ele dessa vez prefiriu tocar curto. Encostou lá o Lucas. Devolveu. A arbitragem mandou voltar lá a cobrança. Fez o passe curto de novo o Lucas. Fica na marcação dele ali o Gabriel Alves. Ele solta essa bola com o Igor. Vem o chute. Faz a defesa. Aqui o Pedro. O goleirão Pedro faz a defesa. Já quebra essa bola lá para o meio de campo. Flamengo vem para o ataque. Tentou ali a jogada. Corinthians já recupera. Rafael jogou ali para o Lucas. Tira de lá a zaga do Flamengo. Não tem pressa nenhuma ali na jogada. O Igor Macedo vai dominar. Vai trazer. Tem o Igor ali pelo meio. Igor Aguiar aí. Domina. faz o passe mais à frente. Dominou aqui o Miguel. Miguel coloca essa bola mais atrás lá com o Igor. Igor abre de novo na ponta. Igor Macedo faz a paralela. Vem de novo a equipe do Corinthians. Está dando uma falta ali. O árbitro. Parece que a bola pegou na mão lá do Rafael. Falta para a equipe do Flamengo cobrar. Vem a bola lançada. Consegue pegar no meio ali o Lucas. Vem de novo contra-ataque do Corinthians. Lucas vai trazendo. Tentou o passe forte. Conseguiu cortar ali a zaga com o Bernardo. Chega rasgando. O Giovani saiu do gol ali. Ficou perigoso. Aí o Igor Aguiar preferiu botar a bola para fora. Mas evitou a saída lá o Gabriel. Quase, quase o Flamengo pega essa bola. Mas vem o Miguel ali. Consegue recuperar e vai para o contra-ataque. Vem de novo o Corinthians. Chegando a 25. Faz o passe lá na ponta. Buscou o Leonardo. A bola foi muito forte. Acabou saindo. É lateral para a equipe do Flamengo. Vai para a cobrança ali o Samuel. Camisa número 2 do Mengão. Samuel fez a cobrança. A bola foi rolando ali em cima da linha. A arbitragem está apontando ali. Mais um lateral Flamengo. Samuel de novo vai para a cobrança. Tem próximo a ele ali o Paulo. Paulo devolve. Samuel tenta limpar essa bola lá na frente. Voltou aí com o Kaique Costa. Chega tirando lá a zaga. Volta pelo meio. Paulo tenta o passe. Chega ali o Igor. A bola sobrou com o Igor Macedo. O árbitro está dando uma outra falta aí. A favor do Flamengo. Mais uma vez uma reclamação. Torcida não gostou dessa marcação. Chegamos a quase 26 minutos aí. de jogo. Primeiro tempo. Flamengo 0. Corinthians 1. É categoria sub-11. E para você que está em casa, deixa o like no vídeo. Se inscreve no nosso canal. Vem a bola cruzada. Na verdade foi um chute ali direto, né? Bateu bem na bola. Mas o goleirão Giovani fez a defesa. E vem de novo o Corinthians. Saiu o toque mais à frente. Bela bola. Miguel conseguiu a passada. Quem sabe agora Miguel na batida. Gol do Corinthians. Miguel. O camisa número 5. Faz mais um aí para o Corinthians. A jogada do Gabriel. Que passe, hein? Aí o Miguel domina. Leva a marcação. Espera ali o goleiro se movimentar. E bate no canto. Para fazer aí Corinthians 2. Flamengo 0. É o Flamengo aí. Tomou um contra-ataque muito rápido. Agora vai ter que botar a cabeça no lugar. Já está acabando já o primeiro tempo, né? Vai ter que voltar para o segundo tempo aí. Ligado o Flamengo para agora buscar esses dois gols. E, ó, falta. E uma falta perigosíssima, hein? O Flamengo tem que aproveitar esse lance. Vai para a cobrança aí o camisa número 8, o Paulo. Pode ser uma ótima oportunidade. Quem sabe aí já não consegue diminuir o placar nesse finalzinho. Finalzinho de primeiro tempo. Está autorizado. Paulo. Foi para a cobrança. Ela vem venenosa. Tenta fazer a cabeçada. A zaga ali do Corinthians consegue tirar. Vem de novo o Flamengo. Chegou por baixo o Igor. Bola sobra com o Igor Macedo. Faz o toque. Vem contra-ataque do Corinthians. Vem na velocidade aí o Kaique Costa. Fez o domínio. Pisou. Está caído lá no jogador do Corinthians. A arbitragem voltou ali para ver. O árbitro pede a bola ali. Vai dar bola ao chão, né? Arbitragem. Sai o toque mais atrás. Vai de novo a equipe do Corinthians aí trabalhando. Fim de primeiro tempo. Por enquanto aí a equipe do Flamengo vai perdendo por 2 a 0 para o Corinthians. A gente volta já já para o segundo tempo. Não sai daí. Arfix Produções. O craque nasce aqui. Colégio Nobilis, com seus 27 anos, atua nas áreas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Possui um ambiente familiar e sala com número de alunos reduzidos. Utiliza o sistema tradicional de ensino. A melhor relação custo-benefício. Faça uma visita. Colégio Nobilis. A nobre arte de ensinar. O mais gostoso. O melhor hambúrguer artesanal. Smash Burger. Hambúrguer defumado. Hambúrguer artesanal. O melhor hambúrguer defumado de Santo André. Peça pelo delivery 11 9 13 75 13 60 ou pelo aplicativo. O melhor hambúrguer artesanal. Se inscreva no canal. E aí E aí Voltamos Para o segundo tempo aí De por enquanto Flamengo 0, Corinthians 2 As equipes Já estão posicionadas aí Para o início Do segundo tempo Jogadores Do Corinthians ali E do Flamengo vão Para o banco de reserva Vai começar aí O segundo tempo Arbitragem Está ali posicionada Só verificando Os últimos detalhes Vai dar saída de bola aí No segundo tempo A equipe do Flamengo O árbitro deve estar Confirindo Fazendo a contagem Ali Dos jogadores Vai apitar Torcida do Corinthians Vai incentivando Apita o árbitro Começa o segundo tempo Deu a saída de bola ali A equipe do Flamengo Tentou o lançamento Conseguiu pegar essa bola Olha lá um Camisa número 9 O Guilherme Vaz Mas vem ali A marcação Fica em disputa Chega ali junto Também da bola O Pietro Vem o toque mais à frente Briga lá por ela O Guilherme É lateral Para a equipe do Corinthians Vem a cobrança rápida A bola sai pelo meio Ali com o Lucas Lucas domina Tentou ali fazer O toque A bola Vem aberta aqui na ponta Igor Macedo Vem trazendo Para a perna canhota Vai ali para a jogada Lucas Faz o toque mais atrás Gabriel Gabriel deu a pisada Devolveu de novo para o Lucas Lucas Fez uma bela girada ali Abriu o espaço Igor Macedo Vem trazendo Para a perna canhota Ele manda uma pancada Olha Que bela a bola ali Do Igor Macedo O camisa número 11 Do Corinthians Manda uma cacetada De canhota A bola acaba passando Por cima do gol É tiro de meta Para a equipe do Flamengo Foi cobrado E o Corinthians Já pressionou Recupera essa bola novamente Tentou chegar nela ali O Pietro A bola fica Com Rafael Rafael faz o drible São três na marcação Ele começa mais atrás O Leonardo Vem de novo Igor Macedo Em mais uma batida É outro tiro de meta Para a equipe do Flamengo Confere aí o chute Do Igor Macedo Para vocês que estão em casa Deixem o like no vídeo Se inscrevam no nosso canal Dá essa moral aí Para Arfix Produções Vem a cobrança Do tiro de meta A bola acabou passando Por todo mundo Brigou ali pelo meio O Lucas A bola fica Caique Costa Belo passe Vem de novo O Corinthians A bola volta Aqui do outro lado O Leonardo Vem a marcação Para cima dele ali Do Lucas Ricardo A bola foi cruzada A zaga do Flamengo Tira Volta ainda Está com a equipe Do Corinthians Igor Macedo Começa lá atrás Com o Igor Aguiar Igor Aguiar Deu a pisada Faz o toque na ponta Vem ali tentando Na paralela Miguel briga Lá pela bola Ele e o Gabriel O árbitro Está dando aí lateral E está apontando Que é para a equipe Do Flamengo Fez a cobrança Aí do lateral A bola acabou pegando Lá no Gabriel Agora o árbitro Inverte ali Vai o Gabriel Quinzani Cobrar pelo Corinthians Vem de novo O Corinthians Pode ser uma boa chance Faz o cruzamento Tentou ali o Rafael Reclamou ali No primeiro momento Foi empurrado O árbitro Está dando só O tiro de meta Para a equipe Do Flamengo Lá com o goleirão Pedro Junto dele ali O Bernardo Faz a cobrança Põe essa bola Lá para frente Bola foi quebrada Ali o Rafael Tenta chegar Samuel Bola sobra Com a zaga Flamengo Tenta tirar de novo Bola vem ali pelo meio Com o Lucas Ricardo Corinthians já recupera Igor Aguiar Abriu lá na ponta Com o Gabriel É Gabriel contra Gabriel De novo Gabriel do Flamengo Ele deu um carrinho Conseguiu interceptar O passe Mas ganha o lateral A equipe do Corinthians Vem com essa bola Cobrada Chega de novo ali Chutando O Bernardo Corre lá atrás Da bola O Pietro Para fazer a cobrança Do lateral Vem a cobrança Lucas desvia É mais um lateral Para a equipe do Flamengo Pietro Cobra mais a frente Domina ali Tenta fazer o giro Camisa número 9 O Guilherme Bola sai A lateral Corinthians Igor Começa essa bola Lá atrás Com o goleirão Giovani Giovani devolve De novo com o Igor Igor tem o Lucas Ali pelo meio Preferiu segurar Dar aquela olhada Deixa o time Se movimentar Só que o Flamengo Sobe a marcação Tá atrás do placar 2x0 Precisa dar uma subida Tentou ali Dar o carrinho O Gabriel Gabriel não Perdão O Arthur Falta Falta em cima Do Igor Igor Macedo E a Partino Falta em cima dele E o Corinthians Tem a chance De botar essa bola De novo Lá pra área Por enquanto Flamengo 0 Corinthians 2 E você acompanha Tudo aqui Na tela da Airfix Produções Chegando aí A 5 minutos jogados Desse segundo tempo Categoria Sub-11 Caique Costa Vai pra cobrança Tá autorizado Caique Costa Na batida A bola explode Em cima da barreira Volta pra ele Ele põe de novo Na velocidade Agora de perna direita Bela bola Zaga Tira ali do Flamengo Mas voltou No Miguel Quase 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 Olha o lance Aqui do Miguel Em câmera lenta Pra vocês Ele dá um chapéuzinho Com a perna direita Bate com a perna esquerda Ela passou ali Tirando tinta Do travessão Mas foi pra fora Continua 2 a 0 Corinthians Bernardo fez a cobrança Lá do tiro de meta Bola vem pelo meio Foi levantada Botou no chão Ali o Igor Macedo Faz o domínio Mas vem Firme ali na marcação O Lucas A bola fica com a equipe Do Flamengo Gabriel Gabriel tenta carregar Vem o Lucas Consegue tomar Essa bola dele Miguel Gira Põe o corpo ali Pra trás Volta lá com o Igor Igor vem Faz o passe Com o Leonardo Leonardo Dá aquela segurada Na frente dele Tem o Lucas Ricardo Camisa número 7 Do Flamengo Agora encosta também lá O Guilherme Vaz Camisa número 9 Do Mengão Corinthians sem pressa Vai trabalhando a bola Vai deixando o tempo passar Vem o chute ali em cima Na marcação Ganha O lateral Miguel reclama Diz que não Mas a arbitragem Tava ali próximo ao lance Bandeira também Sinalizou ali Vai ter a substituição Aí na equipe Do Corinthians Vai saindo aí O Camisa número 9 O Rafael Também vai saindo O Kaique Costa Pra entrada aí De dois jogadores O Camisa número 8 Que tá entrando É o Kelwin E o outro É o Camisa número 19 O Fernando Tá recebendo a faixa Ali De capitão Rafael colocou a faixa Ali No Fernando Tenta fazer o passe Gabriel disputou essa bola A arbitragem já tá dando Lateral pro Corinthians Deixa a bola mais atrás Com o Igor Igor Fez o passe Abriu a bola aqui na ponta Igor Macedo Vai pra cima Joga no meio Com o Lucas Vem na marcação dele ali O Paulo A bola vai lá pra ponta Gabriel Gabriel aí Quinzani Tentou o toque mais à frente Vem o Igor Sobe A bola fica no bate e rebate Ali pelo meio Faz o corte Traz pro meio aí Kelwin A bola foi cobrada Vem o toque Vem a batida A bola vai por cima do gol Confere comigo no replay Ó Um chutaço ali Bela bola A bola acabou indo por cima Quase Quase A equipe do Corinthians Faz o terceiro Vem de novo aí o Corinthians Vem a bola cobrada Tenta fazer o domínio ali Kelwin Deixou essa bola mais atrás Corinthians vai Tabelando ali A marcação do Flamengo Vai apertando Bela limpada na jogada Ali do Gabriel Vem de novo o Corinthians Quem sabe agora Lucas Fez o passe lá na ponta Teve o corte no meio do caminho Voltou com o Leonardo Lucas Gira o corpo Começa atrás Com o Igor Igor Aguiar Abriu Leonardo de novo na bola Vem o toque Mais a frente O passe acabou sendo Muito forte ali Buscando o Fernando Vai ser tiro de meta Lá pro goleirão Pedro Vem uma substituição Agora na equipe do Flamengo Sai ali Parece ser o camisa Número 2 Samuel Não vi quem entrou ali No time do Flamengo Depois a gente passa Certinho Pra vocês Veio a bola quebrada No tiro de meta É mas não foi o Samuel Não O Samuel tá aqui Desse lado Parecia ser Número 2 Talvez tenha sido Bernardo Camisa número 3 Vem a bola tocada É uma falta aí Pra equipe do Flamengo Cobrar Vai o Gabriel Azevedo Pra cobrança Vai tentar botar de novo Essa bola lá pra área Ele bate forte Uma pancada Faz a defesa O goleirão Giovani Olha aí a força Que o Gabriel tem Uma cacetada E tinha direção Se o Giovani Não vai nessa bola Complicava Ela ia entrar no gol Ali e saiu Primeiro gol do Flamengo Goleiro do Flamengo Ali Juan Tentou quebrar essa bola Tá agora lá O camisa número 12 Vem aí Substituições também Na equipe do Corinthians Ah eu acho que aquela hora Lá a substituição Foi do Pietro Camisa número 21 Por isso que eu Que eu achei Que era o camisa Número 2 Aqui Vem de novo Corinthians Pode ser uma boa chance Tentou o drible ali A zaga consegue tirar Fica com ela Domina Abre lá na ponta O Guilherme Veio o passe pelo meio Consegue tomar essa bola Ali o Pedro Augusto Faz o toque com o Igor Chega por baixo A bola Vem a equipe do Flamengo Quem sabe agora Vem ginga pra um lado Ginga pro outro Tentou lançar lá Pro outro lado O Guilherme A zaga do Corinthians Consegue cortar Fica com a bola Vem de novo o Corinthians Tá próximo ali da jogada O Lucas Monteiro Camisa número 16 E tá com a bola aí Não Camisa número 16 Perdão É o Pedro Henrique Quem tá com a bola É o Lucas Lucas faz a virada de jogo Tenta esse passe mais à frente Pode ser uma boa chance Pra equipe Do Corinthians Mais uma falta em cima Do Igor Macedo Continua aí Flamengo 0 Corinthians 2 Segundo tempo de jogo Categoria sub 11 Pra vocês que estão em casa Deixem o like no vídeo Se inscrevam aí No nosso canal Falta perigosa aí Pra equipe do Corinthians Cobrar Vai o Igor Macedo Aí pra bola Tá autorizado Fez a batida Ela vem venenosa Teve o desvio ali O goleiro pegou essa bola Mas Acabou saindo ali Na jogada O goleirão é o Juan Vem o toque curto Agora Lucas com o Igor Igor recebe de novo Traz pra perna canhota Ajeita essa bola Mais atrás Pedro Pedro Augusto Ali tentou botar A bola pra área Vem de novo Na disputa Fica de novo Com a bola O Igor Macedo Ele domina Olha Vira o jogo Lá pro outro lado Tentou fazer o corte Ali o Gabriel Mas a bola Chega lá pro outro lado O Gabriel Vem a equipe do Corinthians Boa jogada O cruzamento Tem toda um tapa Lá o Fernando A bola acaba Subindo demais Ó Boa jogada aí Do Gabriel Quinzani Ó E o Fernando Tentou ali A bola acabou batendo Subindo Continua Flamengo 0 Corinthians 2 Tempo técnico E a gente volta já já Não sai daí Arfix Produções O craque Nasce aqui Colégio Nobilis Com seus 27 anos Atua nas áreas Educação infantil Ensino fundamental E ensino médio Possui um ambiente familiar E sala com número De alunos reduzidos Utiliza o sistema Tradicional de ensino A melhor relação Custo-benefício Faça uma visita Colégio Nobilis A nobre arte de ensinar O mais gostoso Delay Burger O melhor hambúrguer artesanal Smash Burger Hambúrguer defumado Hambúrguer artesanal Delay Burger O melhor hambúrguer defumado De Santo André Peça pelo delivery 11, 11, 9, 13, 75, 13, 60 Ou pelo aplicativo Bora lá Voltamos aí Do tempo técnico Tiro de meta lá Com o goleirão rua Sai o tiro de meta Vem a equipe O Flamengo tentando Pelo meio Mas o Corinthians Já consegue tirar Fernando Partiu ali Vem o goleirão Juan Sai muito bem Nessa bola Evita ali Que a equipe do Corinthians Fizesse o terceiro gol Vem a bola quebrada Mais à frente Conseguiu fazer o toque Ali o Pedro Henrique Bola vai lá na ponta Ele tomou um carrinho Por baixo do Gabriel Quem tava ali com a bola Era o Iago Camisa número 15 Aí do Coringão Iago fez a cobrança Bola tá ali com o Fernando Tentou de calcanhar Bela bola Iago faz o cruzamento Quem sabe agora A bola passa por todo mundo Vem aqui Consegue dominar O Pedro Augusto Ele faz ali a batida A bola fica viva Tenta tirar de lá Paulo briga por ela Kelvin Tenta ali a jogada Fez o toque Quem sabe agora Vem Corinthians O cruzamento A bola passa por todo mundo Vamos ver se vai conseguir Evitar a saída Não conseguiu Ali o Pedro Augusto É lateral pra equipe do Flamengo Vai pra cobrança E o Samuel Samuel faz a cobrança Tentou receber ali a devolução Teve a disputa lá com o Igor Barbosa Vem o cruzamento A bola acabou passando lá Vai brigando pela bola ali Camisa número 16 É o Lucas Monteiro Jogador do Flamengo Tá também por ali O Cauê Mariano Cauê vai ali na marcação É mais um lateral Pra equipe do Flamengo Chegando A quase 18 minutos Jogados desse segundo tempo Flamengo 0 Corinthians 2 Vem a bola pelo meio Sai o toque de novo Vem a equipe do Corinthians Victor Abriu aqui na ponta Com o Pedro Augusto A bola deu uma escapada Ele tenta ali a jogada Consegue recuperar essa bola A equipe do Flamengo Mas sai tirando Vai em contra-ataque Conseguiu chegar bem Na marcação Ali o Pedro Henrique Mas a arbitragem Tá pegando Uma falta Falta pra equipe Do Flamengo Vou cobrar Vai chegar na bola O Gabriel Azevedo Fica jogadores do Flamengo Posicionados lá perto da área O Gabriel bate muito bem Na bola Ele mandou Cruzamento A bola ficou tranquilo Lá pro Giovani Giovani faz a defesa Sai jogando ali Com o camisão número 4 O André O André já solta Essa bola no meio Vem ali Quer ir na velocidade Faz o passe lá na ponta Com o Fernando Fernando faz o corte Carrega Tentou devolver essa bola Vem o Paulo Chega junto ali Na marcação Ainda ficou ali Com o Corinthians Bernardo Faz o Tentou um lançamento Ali a bola acabou saindo É lateral Corinthians O Corinthians ataque Já pressiona Não deixa o Flamengo Sai tranquilo ali No seu campo de defesa Agora sim Vai saindo o Samuel Camisa número 2 Da equipe do Flamengo Vamos ver quem entra Vamos ver se eu consigo ver o número Camisa número 4 Entrou aí o Rafael Lucato Vem de novo a zaga do Flamengo Tentando tirar essa bola Domina aqui o Victor Ele tenta São 3 na marcação Ele abre Vem Corinthians O cruzamento Dominou Quem sabe agora Gol Do Corinthians Igor Barbosa Faz o terceiro gol Do Coringão Confere comigo no replay No cruzamento Ele domina Vê ali A movimentação do goleiro Bate no contrapé Sem chances Agora Corinthians 3 Flamengo 0 É o Corinthians Aí Veio pressionando Vinha ali Atrapalhando a saída De bola do Flamengo Conseguiu encaixar Uma bola lá No meio Da zaga E o Igor Barbosa Não perdoou Agora 3 a 0 Complica A vida do Flamengo E vem de novo Corinthians Tentava ali O ataque Corinthians ainda fica com ela Fernando Tentou partir com essa bola Sai o passe Aqui no Victor Victor traz Pra canhota Paulo tentou chegar ali Na marcação Chega rasgando a zaga Vem trazendo ali Na velocidade Giovani Não quis saber de brincadeira Paulo Cabeceia A bola volta pelo meio Tá com a equipe do Corinthians Tentou girar o corpo ali O Iago A bola volta lá no zagueirão André Faz o lançamento Aí não quis saber de brincadeira Ali o Nicolas Pôs essa bola pra fora É lateral Corinthians Lateral pra equipe do Corinthians Tá autorizado Fez a cobrança Igor tentou dominar Paulo chegou ali Na marcação Veio pra ajudar ele também O Arthur Fica no chão lá O árbitro manda seguir A zaga consegue tirar parcial O Corinthians vai pressionando Fica com ela Brigou ali pela bola O Iago Vai lá pra jogada Tenta o lance ali O Gustavo Ramos Fez o lançamento Lá na frente Buscando o Rubens A bola sai É lateral Lateral pra equipe do Flamengo Cobrar Vamos ver quem vem ali Pra cobrança Não me engano Ali tá o camisa Número 5 Nicolas Nicolas põe essa bola Mais à frente Recebe de novo Olha a batida Ela veio venenosa Lá pro Giovani Confere comigo no replay Uma pancada de direita O Giovani fez a defesa Ali em dois tempos Já sai jogando de novo A equipe do Corinthians Flamengo tinha que subir Mais essa marcação Não deixar o Corinthians Tocar essa bola lá atrás O Corinthians estava Com muita tranquilidade Ali na saída Já estamos aí Nos minutos finais Né Desse Desse segundo tempo Vem lá pra cobrar O Nicolas É lateral Flamengo Fez a cobrança Botou essa bola Mais à frente Conseguiu tirar ali Pede pro time Ir pra área lá O Nicolas Ele pega a distância Faz a cobrança A bola é desviada Pelo camiseta número 15 Ali o Iago Vem mais uma cobrança Tentou ali O lançamento Fica no bate e rebate O Corinthians tenta sair Pra jogada lá com o Fernando A bola sai O árbitro tá dando ali O lateral pra equipe Do timão Flamengo 0 Corinthians 3 É categoria Sub-11 na tela Darfix Produções E você já deixou O seu like no vídeo Já se inscreveu No canal Então aproveita Tenta o passe Mais à frente Vem Corinthians Sai o toque Igor Igor Barbosa Domina Bela jogada Abriu aqui pro outro lado Com o Pedro Augusto Pedro Augusto Dá aquela pisada Vem a marcação Pra cima dele Ele vai Traz pra perna direita Consegue fazer a passada Ali em cima do Rafael A bola foi cruzada Volta de novo Fernando Faz o passe Kelwin Vem na pancada Dá a bola Vai direto pra fora Boa jogada aí Bateu de canhota Bola acabou indo pra fora Mas Teve o desvio ali Então é escanteio Escanteio Pra equipe do Corinthians Vai lá o Pedro Henrique Pra cobrança Sem pressa ali A equipe do Corinthians Sai tocando curto Ameaça Vai fazer o cruzamento A bola acabou passando Vai saindo É tiro de meta Tem pressa lá O goleirão Juan Põe a bola ali na posição Começa Jogando essa bola aqui na ponta Sai o Flamengo De novo trabalhando Quem sabe aí nesse ataque Não consegue fazer um gol O Rubens tentou o passe Foi travado Vem de novo o Corinthians Victor E ali brigou pelo meio Conseguiu ganhar essa bola O Gustavo Ramos Ele carrega Boa jogada Vem Gustavo Tentou fazer o passe Sai o corte ali do Victor Volta de novo o Corinthians Pro ataque Vai trazendo essa bola Vai trazendo essa bola Abre aqui pelo outro lado Na direita Pro Pedro Augusto Pedro Augusto Põe na velocidade Tentou a batida A bola vai por cima Chegando aí A quase 26 minutos Jogados desse Segundo tempo Flamengo 0 Corinthians 3 Vem de novo o Flamengo Com a bola tocada Tentou ali o Nicolas Vem a marcação Pra cima dele Ele solta pelo meio Adianta bem ali o Victor Victor vem tentando O Paulo vai na marcação dele Mas o Corinthians ainda Fica com ela Conseguiu dar o toque Ele voltou com o Gustavo Mas já recupera lá o Fernando Corinthians não deixa O Flamengo jogar No seu campo de defesa Eles perdem a bola Na sequência Já pressionam ali E lá na frente Fica o Gabriel Esperando uma bola Pra tentar ir pra cima Da marcação ali Do Corinthians Sai trabalhando Essa bola de novo Vem mais uma vez Victor Faz o passe Kelly devolve Tentou o toque A bola sobra Rubens Faz o toque O Corinthians pressiona Fica de novo com ela Vai jogando Vem o lançamento Protegeu no corpo Conseguiu ali fazer o giro Igor Barbosa Deu a pisada Traz pra perna canhota Prefere voltar lá atrás O jogo Põe calma Não tem pressa O Corinthians Deixa lá com Camisa número 4 O André André faz a bola Chega lá do outro lado Na esquerda Vem o cruzamento Pra área A zaga do Flamengo Tenta atirar ali Agora consegue fazer o corte Briga ali pela bola Tenta o lance Lá o Gustavo Faz o toque ali O Iago Faz bem o giro Lá o Fernando Fernando traz Canhoto de novo Tentou cruzar O Igor Barbosa A zaga do Flamengo Tira bem Mas ainda fica com o Corinthians Vem o chute de longe A bola vai pra fora Chute ali do Victor Enzo Confere comigo No replay Vai ter mais substituição Na equipe do Flamengo Vai saindo ali O Gabriel Azevedo Vai também saindo junto com ele O Arthur Oliveira Vai entrando aí Os jogadores na equipe do Flamengo Nesse finalzinho de jogo Um deles que entrou aí É o camisa número 16 O Lucas Monteiro Vem tentando O Corinthians de novo Fica a bola chutada Sobra ali pelo meio Victor Joga mais atrás Domina aqui o Pedro Henrique E o árbitro apita Fim de jogo A equipe do Flamengo aí Perde por 3 a 0 Pra equipe do Corinthians Na categoria sub-11 aí Parabéns equipe do Corinthians Parabéns também A equipe do Flamengo Nós aqui da Arfix Produções Gostaríamos muito de agradecer Aos pais aí Pela moral Que vocês dão Com a nossa empresa Pedir pra vocês Deixarem o like no vídeo Se inscreverem no nosso canal Não esquecem Dar essa moral Pra Arfix Produções Beleza galera Então Chega por hoje A gente volta Uma outra hora Arfix Produções O craque Nasce aqui Valeu Colégio Nobilis Com seus 27 anos Atua nas áreas De educação infantil Ensino fundamental E ensino médio Possui um ambiente familiar E sala com número De alunos reduzidos Utiliza o sistema Tradicional de ensino A melhor relação Custo-benefício Faça uma visita Colégio Nobilis A nobre arte de ensinar O mais gostoso Delay Burger O melhor hambúrguer artesanal Smash Burger Hambúrguer defumado Hambúrguer artesanal Delay Burger O melhor hambúrguer defumado De Santo André Peça pelo delivery 11, 9, 13, 75, 13, 60 Ou pelo aplicativo O melhor hambúrguer artesanal O melhor hambúrguer artesanal O melhor hambúrguer artesanal A tutti